Eu considero que a propriedade intelectual não é uma propriedade, que isso é legítimo. Isso só existe através de violência involuntária. Tá dizendo que um músico, por exemplo, não deveria receber pela música que ele cria? Involuntariamente não, voluntariamente sim. Eu posso negociar com você pra lhe fazer uma entrevista e usar sua imagem, não é isso? Agora eu não posso, porque eu achei sua imagem em algum lugar no chão e escrevi o que você falou, você não tem direito de me cobrar nada, não é isso? Se eu repetir uma frase sua, você tem direito de me cobrar alguma coisa? Bom, eu não faria isso e também acho que não. Mas tem leis de países que reconhecem esses absurdos. Mas assim, você tá falando da igreja ajudar com remédios, ajudar com as pessoas que estão no sufoco e tudo mais, o Estado em certa escala faz isso também, não faz? Faz? A princípio faz, não é? Se a gente for levar em consideração que, vamos lá, bem ou mal, é melhor ter o SUS ou não ter o SUS? Você já ouviu falar num conceito de microeconomia chamado perda de bem-estar social? Fala pra mim. É, todo o real que o Estado gasta, ele destrói pelo menos cinco. Qual que é a alternativa então? Porque as pessoas que estão ali, elas precisam disso hoje, não é amanhã. E precisam de quê? Precisam de, sei lá, de remédio, vacina. Você acha que vale a pena a nossa sociedade impor uma educação obrigatória a todas as crianças, ensinando castração infantil, homossexualismo, pedofilia, todo tipo de degeneração a crianças, pra dar vacina às pessoas que custam centavos? É isso? É isso que você tá me propondo? Não. De destruir a maior parte da riqueza, da humanidade, pra gente dar vacina de centavos, qualquer um podia comprar na esquina. Hein? É isso que você tá me propondo? Mas você tá, a gente tava falando de, você falou da igreja. E dá pra comentar. Quanto é que o Estado dá de saúde financeiramente a cada um de nós por ano? Não dá pra argumentar que é a igreja. É menos de um centésimo do que ele destrói, não é isso? Mas a igreja também não tem um pouco de, não tem um, vai dizer que na igreja não tem corrupção, presidente. A igreja toma dinheiro de maneira violenta das pessoas? Não toma dinheiro de maneira violenta. Pois é. O Vaticano tá tributando pesado quem mora lá? Bom, a gente tá falando da igreja católica. Isso. As outras igrejas, menos ainda, que não são Estados, não é isso? Então a gente tá falando da igreja que é um Estado. Mas qualquer outra igreja que não seja Estado, ela tá roubando as pessoas? Ela tá tomando violentamente das pessoas ou ela recebe doações voluntárias? A diferença entre comércio e doação e roubo é a voluntariedade. A diferença de sexo e estupro é a voluntariedade, não é isso? A diferença de tributo e doação é a voluntariedade, não é isso? É isso. É igual pra você sexo e estupro? Não mesmo. Pois é. É um bom ponto, cara. Mas assim, se a gente pensar que o Estado, de certa forma... Acho que qualquer ponto que eu levantar aqui pra defender o Estado, tu vai querer me matar. Não, você pode ter sua opinião. Eu defendo... Inclusive, é o que eu tô lhe dizendo. Eu defendo sua opinião de... Eu defendo o seu direito de emitir opinião. De dizer que eu sou um defensor da pedofilia. Até esses caras aí que estão cometendo crimes. Eu não dano eles, não. Eu só vou denunciar se alguém realmente me ameaçar ou fizer denunciação calunhosa. Tipo, o cara chegar numa delegacia pra fazer uma falsa acusação, aí já escalou pra outro nível, não é isso ou não? Com certeza. Com certeza. Eu defendo o seu direito de dizer o que você quiser. Agora, na hora que você vai procurar órgão público pra acionar o Estado contra mim, a conversa é outra, não? E tu já acionou o Estado contra alguém? Processo criminal? É. Processo? Pô de Deus, não é? Dezinas de vezes ou não? Você nunca usou... E você nunca foi réu criminal, não? Já. Eu sou réu... Eu já fui réu criminal administrativo. E de vezes... Você acha que você conhece alguém que trabalhou na polícia? De verdade. Sem negócio de cargo, de... Como é? Corredores? Como é? Elevador e corredor? O cara trabalha na rua com o meu 17 anos e não respondeu nada? Pelo amor de Deus, não tem alguma coisa errada. Ou não? Hein? Eu não sei. Porque eu não tenho muito... Assim, o amigo polícia que eu tenho não tá na rua há tanto tempo assim. É isso. Mas eu gosto de 17 anos de rua, sem cargo, sem licença. Não tem como, né? Ou não? Hein? Não sei. Tu deve ter... Assim, pra tu se matar... Você anda com arma há 17 anos. Você nunca vai ver um vagabundo, não vai fazer nada, você não vai atirar, o cara não vai dizer. Primeira prisão que você fizer, o cara vai dizer, não, ele foi... Eu cometi crime, eu fui preso na legalidade. Ele vai dizer isso na delegacia? Não vai. E aí tu... E aí sobra pra tu. Bom, mas são 17 anos passando por isso e ainda... Foi por isso que ele me deu um tiro, ele vai dizer isso na delegacia. Eu roubei mesmo, eu sou vagabundo, o doutor lá me deu um tiro na perna com toda razão, ele vai dizer isso. Não vai, não vai, não vai. Mas por que... Assim, pra você, ou é de Deus ou é do diabo? É fácil e simples assim. Existe o certo, o certo, e o errado, o errado. Quando perguntaram a Jesus, como eu mencionei aqui, se ele veio revogar a antiga lei, ele disse o quê? Ele disse, eu vim cumprir a lei, eu vim aperfeiçoar a lei, nem o tio, nem uma vírgula serão modificados, até o fim dos tempos. A lei do Antigo Testamento, ela foi feita porque nós não estávamos separados, nossos corações não estavam prontos. O certo e o errado sempre existiram e sempre vão existir. E agora você não consegue nem sequer compreender o certo e o errado se você não chamar as coisas pelos nomes corretos. Se você não disser que PDT, que qualquer um que diga que é terceira via, é um neoliberal. A maioria das pessoas que acusam os outros de serem nazistas, eles é que têm as características do nazismo. São eles que são totalitários, que querem que o governo controle tudo. Quem quiser, quem queria que a educação controlasse a vida das pessoas eram os nazistas. Os pioneiros no ambientalismo, que é satânico, eram os nazistas, não é isso? Pois é. É essa galera aí que acusa os outros de serem nazistas. Qual que é a leitura que tu faz do momento político brasileiro, cara? O que você acha? Nós estamos na segunda fase das quatro fases clássicas da Revolução. Eles tomaram poder, agora eles vão praticar os expurgos, que é a eliminação de opositores reais e imaginários. Aconteceu ou não o afastamento dos juízes que condenaram Lula na Nava Jato? Será que essa decisão foi puramente jurídica ou teve um componente político aí também? Será que foi uma coincidência? Hein? Eu não sei. Eu não li os autos. Mas a impressão que eu tenho é que a gente vai passar por uma fase de expurgos, de eliminação de opositores. A próxima é a contra-revolução, que eles matam a si mesmos e no final vai ter a normalização, que é quando os comunistas vão lá e matam os homossexuais, as lésbicas, esse pessoal todo que levou eles para o poder. Isso é típico na Revolução Francesa de Napoleão. Ficou o viado de boa lá em Cuba, eles mataram na União Soviética. Esse pessoal tudo tinha, negócio de degeneração, de drogado e tal, vagabundo, ladrão. A gente tá num ladrão. Ele foi escolhido para a posição dele, que ele não tinha medo de meter arma e tal, fazer o que Dilma fazia, botava papocano. E depois, quando eles chegam no poder total, já mataram a oposição, eles precisam de um ladrão, de bandido, de gente assim. Corta essa galera, não é isso? O Pote matou um terço da própria população em um ano, que foi a galera que apoiou, botou ele no poder, a classe média, né? É. O que eles estão anotando aí? Ah, os pontos que eu tinha que falar, não é isso? Que eu tinha que mencionar, que as palavras e tal, que você julga a árvore pelas suas coisas, que você foi mencionando, eu fui, não é isso? É porque você me pergunta alguma coisa, aí vem um outro... Aí eu tenho que lembrar aqui para voltar o fio da meada, não é ou não? Eu entendo, eu entendo. É. Eu tenho... Às vezes eu me perco justamente... Talvez eu devesse adotar um papelzinho para anotar mesmo, né? As paradinhas que acontecem aqui. Mas tá, aí assim, quando tu vê uma... Porque assim, a gente está vendo agora uma movimentação também, por exemplo, o Elon Musk brigando com o STF. Parece que eu vi hoje uma notícia dizendo que os advogados dele vão acatar as decisões do Alexandre de Moraes integralmente, não sei o que e tal. Mas isso se conecta com o que você está falando, caso tudo isso for verdade, não é? Que é o lance de como age o Estado para suprimir pessoas. Olavo, há 10 anos atrás, fez um diagnóstico muito preciso do Elon Musk. Ele é um cara que faz parte das grandes elites mundiais, mas que devido a características da personalidade dele muito peculiares, ele vaza diversas coisas que ele não concorda para desestabilizar aquilo de acontecer, né? Nesse caso específico, as ordens, não sei se aconteceram, né? Mas estou considerando que fosse verdade as afirmações dele. Que o Alexandre de Moraes, de maneira ilegal, mandou bloquear sites, inclusive bloquear num processo secreto, que inclusive o cara próprio que foi bloqueado não poderia saber que foi por ordem de que autoridade. Considerando que isso fosse verdade, isso interferiria, sim ou não, nos interesses comerciais de Elon Musk? Isso reduz a renda dele ou não? Sim. Isso dá um risco legal de, no futuro, ele e os empregados dele serem condenados se mudar o regime no Brasil? Sim. Pois é. Ele está defendendo os interesses comerciais dele, sim ou não? Nunca se vendeu tanta Starlink no Brasil como se vendeu no último mês. É mentira o que eu estou dizendo? Hein? Eu queria ter um Starlink, tu não queria não? É fundamental. Eu gostaria que os condomínios que eu moro tivessem Starlink como uma das opções de internet condominal. Porque, tipo assim, você pagar todo para você, talvez não valhasse a pena. Mas você dividir com um condomínio... Não teve uma pagão no ano passado, acabou a energia, ficou várias partes do Brasil horas sem energia elétrica. Se aconteceu um negócio desse, bicho, você ter uma bateria sozinha só lá, um Starlink, seu condomínio, mesmo que você limitasse para ninguém ver vídeo, mas para você receber, mandar e-mail, ver cotações, ler notícias, é excelente, não é não? Você cotizando para 20, 30 pessoas uma antena daquela, é irrelevante, não é? É um hedge. Como o Bitcoin é um hedge, é um seguro. É como você ter uma arma, não é? Caralho! Ter Bitcoin é como ter uma... Embora os tribunais fizerem com você o que fizeram com o seu ex-sócio aí, a única coisa que você... O Bitcoin é inconfiscável. Nenhuma autoridade no mundo, nem a sua mulher, nem a sua família, nem todo o resto da humanidade consegue tomar as suas chaves se elas forem feitas offline, com a passphrase que está na sua cabeça. E é o que a gente se ensina lá na plataforma. É? É, minhaonra.net, mas tem também... Além de minhaonra.net, tem bitcoinblackpill.com. Me explica um pouco sobre essas iniciativas aí. É, esse... A gente não vende... Eu considero que a propriedade intelectual não é uma propriedade, que isso é legítimo. Isso só existe através de violência involuntária. Está dizendo que um músico, por exemplo, não deveria receber pela música que ele cria? Involuntariamente, não. Voluntariamente, sim. Eu posso negociar com você para lhe fazer uma entrevista e usar a sua imagem, não é isso? Agora eu não posso... Porque eu achei a sua imagem em algum lugar no chão e escrevi o que você falou. Você não tem direito de me cobrar nada, não é isso? Se eu repetir uma frase sua, você tem direito de me cobrar alguma coisa? Bom, eu não faria isso e também acho que não. Mas tem leis de países que reconhecem esses absurdos. Sim, mas é isso. Se as pessoas que pirateiam o meu livro, que utilizam qualquer tipo de corte meu para fazer qualquer tipo de divulgação, que não tem associação com nada criminoso, não é isso? Que não tenha... Não mude de contexto e tal. Eu nunca vou acionar ninguém. Tem todos os tutoriais. Se quiser a internet, é de graça. Inclusive, o livro tem de graça na internet, até editado no L de Liberdade. Bota lá, Bitcoin Red Pill. Fala sobre tudo isso que a gente conversou aqui e muito mais. O livro já tem uns seis ou sete anos. Tem editado, até o analfabeto consegue ouvir. Geralmente, a caminhada do cara para a autocustódia é... Ele tenta assistir o Dove no Bitcoinheiros, que é o maior educador público de Bitcoin no Brasil. Só que as coisas que ele fala são super complexas. Ele fez um episódio recentemente sobre o Halvini, discutindo tecnicamente o negócio de um nível de tão tecnicidade que apareceu uns dez caras lá de áreas específicas, tipo Tiago Salen, não sei o quê. Não, isso não é bem assim, é assim assado, não sei o que lá. Tipo, coisas de discutir, nem de código, não é isso? Entendi. É isso. O próprio Dove diz, apesar do que eu explico em duas horas, você explica em 20 segundos, não é isso? Sem detalhes. E se é assim, você não quer dar bunda, faça isso. Não é isso ou não? Quê? Não sei como é que tu explica, né? É assim? Quer se fuder? Não, então desse jeito aí, deixa de conversa. Não olhe para o lado, não é isso? Corra e não olhe para trás, não é isso? Senão você vira sal. Não é esse o comando lá de Sodoma e Gomorra? Pois é, a gente está em Sodoma e Gomorra. Corra e não olhe para trás. Se você olhar para trás, você vira sal. Se você confiar em político, meu irmão, você vai se arrepender amargamente.